Fala galera, tô aqui no Borgo Del Vinho hoje, aqui em Areal, tá super famoso o espaço, todo mundo tá comentando e eu vim conferir e mostrar pra vocês e de cara vocês vão ver que é lindo e super charmoso, bora conferir Fala galera, a gente tá chegando aqui, pegou a estrada pra Areal, Petrópolis Areal e a gente tá subindo pra chegar no Borgo Del Vinho, que é uma pizzaria nova, vou mostrar o caminho pra vocês Eles liberam a entrada, vou tentar mostrar pra vocês lá Eita, tá em obra aqui ainda É lá em cima, visual daqui já Ó, tamo chegando, a galera tá ali já E aí povo, tô chegando aqui Eles têm uma tolerância pra atraso, porque a gente errou o caminho na BR Olha que lindo A gente acabou saindo Saindo errado e teve que voltar, atrasou um pouquinho, ó O pôr do sol tá coberto hoje Vamos lá conhecer E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é enorme, olha que visual, gente. Olha o visual. Que charme. Tá todo mundo falando. Se você ainda não ouviu falar do burro delvinho, você tem que vir aqui conferir. Que eles têm chamado da Toscana, aqui de Itaipava, Petrópolis Areal, a fonte. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente chegou, tô tentando filmar enquanto tá claro. E olha, gente, tem uma igreja, uma capelinha aqui. Olha que charme. Tô chegando pra mostrar. Ai, tem um balanço, gente. Não vou nem conseguir mostrar pra vocês, eu vou balançar aqui sozinha. O marido ficou na mesa. E eu vim filmar pra vocês. Ai, tinha entrada por aqui, gente. Olha, porque os carros, a gente veio, tava cheio. Olha, ali a plantação, a vinícola. Olha lá atrás. Não sei se dá pra ver esses pontinhos brancos lá atrás. É um monte de boi, sei lá, apastando. Olha, os carros, tinha uma entradinha por aqui. A capela. Tudo é visual. Uma pena que o dia tá lindo. Mas fechou um pouco agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha os banquinhos. Da capela. Eu vou no balanço, gente. Eu vou sozinha balançar pra vocês verem. Tô eu, gente. Tô vendo. No balanço. Igual criança, gente. Quem gosta de balançar? Instagramável. Tô sem ninguém pra tirar foto agora. Mas é uma graça. Um balancinho. Bora voltar lá pro restaurante. Vamos que vamos. E a luz, gente. Olha essa luz. O que é essa luz? Socorro, hein? Luz é tudo na vida, gente. Importante ressaltar, galera, que eles só trabalham com reserva através do link do Instagram. Eu já deixei o arroba. Vocês clicam no link e daí vocês podem escolher a data, o horário e o local do restaurante que vocês querem sentar. Dificilmente vocês vão conseguir vir aqui sem reserva, tá? O horário de funcionamento, quinta e domingo é das 17h às 22h. Sexta e sábado, sexta e sábado, das 17h à meia-noite. E se você quiser saber mais sobre os espaços pra você escolher sua mesa, no Instagram tem algumas dicas. Fala do espaço interno, fala da área externa sem cobertura, tem a parte do mirante também, que é sem cobertura, medieval, fogo de chão, opção não falta. E agora, um pedacinho também do cardápio pra vocês conferirem. Espero que vocês tenham curtido. E aí, o que vocês acharam desse lugar incrível? Se você já conhece, conta pra mim. Se não, vem conhecer. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.